...Leonel Katz, curador do Museu de Futebol, que retoma a pergunta do então Ministro da Educação, com a qual iniciamos essa fala e que nos ajudará a concluí-la. O que é que o Museu tem a ver com a educação? Foi mais ou menos? Agora a gente vai tentar responder através de uma pergunta que o Museu tem a ver com a educação. Leonel Katz respondeu a essa pergunta um esclarecedor artigo. O lugar do Museu na Educação, em todas as afirmações, ele diz que o Museu é lugar para se entrar de corpo inteiro, tridimensionalmente, com todos os sentidos espertos. O Museu é lugar, portanto, de olhar de forma distinta para as coisas e para os seres também. É lugar de aprender a olhar com outro olhar, para o outro, e que quase nunca o vemos. Para a escola, que pode ser a cada dia diferente do que é habitualmente, e para a cidade, que tanto a desprezamos por que parece ser, não nos pertenceram. Para ele, o Museu é lugar onde ninguém precisa ser prisioneiro, para não ser subindo. O Museu é onde a cultura aponta a educação que, tanto um como o outro, foram feitos para reinventar o modo de ver as coisas. O último afirma Leonel. O Museu é lugar em que a criança se educa, vivendo. Como nos ensinou, desde 1929, o educador Anísio Teixeira, a falar da escola. Ou se preferirmos as reflexões de Boa Ventura Sousa Santos, o Museu é um lugar que deve revelar aquilo que uma parte do país não quer nem morar, nem lembrar, e aquilo que outra parte não quer, não pode esquecer. São choques de memória entre aqueles que não podem esquecer e ou se não querem lembrar. Essa confrontação, que não é política, mas também cultural, exige que se construa com outro tipo de memória. A forma encontrada para combater essa visão situada no Brasil moderno foi tentar estabelecer parcerias, combinando os índios a se incorporar na aventura abrida pelo museu. Como vem fazendo, o Museu do Rio de Janeiro nos otimizamos. Dentro daquela concepção dependida por oportunidade, no qual o Museu Equai, o Rayne, em 2006, naquela ocasião ele disse. Penso realmente que esse é o futuro dos museus. Se os museus quiserem continuar vivos, eles devem estabelecer essas conexões com as comunidades que produziram nos origens. E isso beneficiará ao museu, ao mesmo tempo, as comunidades e as instituições, na medida em que os objetos não sentidos, mas apropriá-los graças a essa conexão. Sentidos que eles não terão, em caso contrário. Obrigado. Obrigado. Bom, complicado de falar desse texto, não é, professor? Acho que a gente já começou a conversa e diz, está em parlamento há muito, certo, a questão de livros de diferentes conversas. Bom, o convidador dessa tinha sido convidado para fazer a abertura está fazendo falta e eu posso querer dizer que está muito importante estar aqui conhecendo bem o Bessa o artigo será publicado assim como todas as outras contribuições dos nossos convidados nós vamos poder ceder neste momento mas em breve a publicação acontecerá vamos lutar para isso agora temos estímulo de ver já tem o primeiro artigo pronto a edência apresentada por esses cenários o David quer falar como o professor Bessa gostou de estar presente eu proponho que nós façamos uma noção de aplauso que seja enviado a ele e o reconhecimento da lucidez do seu pensamento das suas intervenções será que grava isso? eu falo o microfone que o Paulo está gravando nós temos o intuito de colocar isso na internet estou colocando na internet o Bessa será convidado para para ver a nossa receptividade então eu repito devido a ausência do professor Bessa não pôde comparecer eu proponho ao plenário que façamos uma noção de aplauso em reconhecimento da lucidez do seu texto dos seus pensamentos e da sua reflexão obrigado Obrigada. Então, nós temos, infelizmente, um tempo livre. Então, nossos trabalhos da tarde começam às 14 horas. Gostaria de saber se alguém gostaria de aproveitar esse momento para se colocar, falar, perguntar, reclamar. Eu gostaria de saber se o Daniel poderia fazer um canto para nós e a gente tratar junto. Quer dizer, para ver se eu estava com o prazer, ele tem que fazer um novo dia amanhã. Ah, não é isso. Não está preparado, mas a gente vai falar. O que era assim? O que era assim? O que era assim? Pode ficar isso. Ó, pronto. Nada para poder. Uns ensaixos de vez em quando. Nós temos, então, tempo até o meio de meio. O Josué tinha me dito que o Muiã tinha se disponibilizado para nos apresentar uma mesa e nos apresentar as ervas. Eu tinha proposto que isso acontecesse amanhã, mas tendo esse tempo agora, eu acho que podemos aproveitar. Vocês estão acordando? Eu acho, não é? Então, olha. O Josué vai buscar as ervas, o Sr. Jorge e a Ana Maria. Eles vão trazer para cá, vamos ver como a gente, rapidamente, talvez lá fora, onde estava o café. Ele vai falar das ervas. E nós não vamos mais, então, nos reunir nesse auditório, a não ser as 14 horas para o início dos trabalhos da tarde. E eu só gostaria de lembrar a todos que a pontualidade é um compromisso partilhado no início de nós. Então, que todos estejam aqui, sim, para as duas, para a gente poder começar pontualmente, porque a tarde é intensa. A tarde tem um prazer bastante intensa e temos uma apresentação de dança hoje, que nós não queremos atrasar. Então, temos cinco minutinhos, vamos analisar, tomar uma água, enquanto o Josué se organiza com o Sr. Jorge para a Ana Maria. E vamos ver as ervas do Sr. Jorge.